Não tem como falar de iluminação sem deixar de falar da Solver. E no vídeo de hoje a gente vai falar da Solver e da sua variedade de iluminação pra você que tem uma estética automotiva. A Solver tem uma variedade bem grande de iluminações e lâmpadas e eles atendem vários setores industriais, construções, porém, como a gente está numa área de estética, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu acho bem interessante. Uma das coisas que me chamam muita atenção nos produtos da Solver é precisão. Por que eu digo isso? Porque são ferramentas que me ajudam muito na hora de fazer um trabalho de polimento. Eles me mostram defeitos que eu consigo estar corrigindo e entregar o melhor resultado pro meu cliente. O que eu quero mostrar pra vocês é algumas opções. A lanterna de cabeça, por exemplo, me ajuda muito na parte de fazer higienizações. Para a parte de polimento, eu gosto tanto das iluminações fixas como também iluminação móvel. Essa daqui, por exemplo, tem três tipos de densidade de luz. Amarela, a neutra e a branca. Com ela, eu consigo enxergar muito bem defeitos e também consigo ver coisas que, às vezes, nem um sol acaba mostrando pra gente. Iluminação fixa me ajuda muito na parte de um processo onde estou trabalhando, onde minhas duas mãos estão ocupadas e eu tenho uma lâmpada me auxiliando. Essa daqui, por exemplo, é um tripé com quatro lâmpadas, eu transporei com dois tipos de luz, fria e quente. Esse tripé, por exemplo, ele tem um pouco mais de dois metros, então, pra quem não tem iluminação de teto, eu recomendo esse carinha aqui. Já esse daqui, se por um acaso você tem iluminação de teto na sua estética automotiva, eu recomendo já esse carinha aqui. Vai iluminar muito bem as laterais do carro. E essas são algumas das diversas soluções que a Sover traz pra você no ramo da estética automotiva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E se vocês gostaram, deixe aqui no comentário e aguardo vocês pros próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.